A culpa é da saudade que causa esse supor Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade que causa esse supor Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia não vem falar que é fraqueza minha Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia ou não beberia? Tchau, tchau Tchau, tchau